Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou o Gads, da equipe de professores do ESAG e eu dou matemática, a matéria mais linda do mundo. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de polinômios, mais especificamente divisão de polinômios na chave. Método da chave, bem simples, só para aprender de uma vez por todas como é que faz isso daqui. Tem um exemplo aqui, vamos resolver essa divisão como a gente faz, quase igual como a gente faz com números inteiros. Primeira coisa importante, antes da gente começar a divisão, vamos nos preparar um pouquinho. Primeira coisa importante, o grau do polinômio é importante, tá legal? Esse polinômio todo aqui, ele é um polinômio de grau 4, né? Grau 4. Esse daqui é um polinômio de grau 2. Primeira pergunta, qual você acha que vai ser o grau do quociente dessa divisão? Simples, 4 menos 2. O grau do quociente tem que ser 2. E qual é o grau do resto? Então essa daqui vai ser a parte mais importante, tá legal? O grau do resto tem que ser sempre menor do que o grau desse polinômio aqui. Menor do que o grau desse polinômio significa que pode ter grau 1, pode ter grau 0, ou pode ser o polinômio nulo e ele não tem grau. Tá bom? Mas vamos ao que interessa, vamos resolver essa divisão. Como é que eu faço para resolver essa divisão? Simples. Primeiro, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui são monômios. Cada vez que eu usar a palavra monômio, saiba do que eu estou falando. Eu estou falando de um desses pedacinhos aqui. Isso é um monômio, isso é um monômio. Beleza? Então você vai pegar o maior monômio, o primeiro monômio, que é esse cara, também chamado de termo dominante, vai dividir pelo termo dominante desse cara aqui, tá legal? 3x elevado à quarta, dividido por x quadrado, se você tem um pouco de dificuldade, imagina comigo, imagina comigo. Você vai fazer mais ou menos assim, 3x à quarta, dividido por x quadrado. Isso daqui dá 3x quadrado. E aí você vai por aqui embaixo, tá bom? Então 3x à quarta, dividido por x quadrado, dá 3x quadrado, você vai por aqui. Esse é o primeiro passo. Você vai precisar de lápis e borracha para fazer isso daqui, tá bom? Então vamos lá. 3x ao quadrado, você vai multiplicar por isso aqui tudo, vai escrever aqui embaixo. Ok? Então 3x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 3x à quarta. Acabou? Não. 3x ao quadrado vezes 1 dá mais 3x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado. Tudo bem? É só uma parte. Depois você vai trocar o sinal do polinômio de baixo e somar. Tá bom? Por isso você vai precisar da borracha. Você vai, no lugar desse mais que tem aqui na frente que não dá para ver, você vai pôr menos. No lugar desse mais aqui, você vai apagar e vai pôr menos também. Troca o sinal e soma. Tá bom? Só mais um cuidado na hora de somar. Monômios de mesmo grau somam monômios de graus diferentes? Não. Então pensa aos pouquinhos. Não é de grau 4? Então vai ter 4, 3, 2, 1, 0. Tá legal? De grau 4 tem esse e esse. Se eu somar dá zero, como era a intenção? De grau 3 só tem esse. Cuidado, não vai fazer esse daqui com esse, tá bom? Esse tem grau 3 e esse tem grau 2. Então de grau 3 só tem esse e vai ficar o próprio 2x³. De grau 2 eu tenho esse 2x² e esse menos 3x², que somados resultam em menos x². De grau 1 não tem ninguém. Esse cara não é de grau 1, né? E aqui não tem ninguém. Então. E de grau zero tem esse cara aqui. Mais 3. E acabou parte da conta. Qual é o grau desse cara? Desse resto? 3. 3 é menor do que 2? Não. Então o que você faz? Continua. Tá legal? Pega o termo dominante, divide por x², vai lá no rascunho. 2x³ dividido por x² dá mais 2x. Pega esse 2x, multiplica por isso tudo e copia aqui embaixo. Então 2x vezes x² dá 2x³. 2x vezes 1 dá mais 2x. Apaga o sinal e troca. Então aqui tem um mais, coloca menos. Aqui tem um mais, apaga, coloca menos. E soma. Tá legal? 2x³ menos 2x³. Cortou como era a intenção. x². Só tem esse de cima. Coloca lá. Menos x². Tá legal? x elevado a 1. Só tem esse. Então menos 2x elevado a 1. E sem x. Só tem esse. Então mais 3. Beleza? Agora, olha o grau desse. 2. Olha o grau desse. 2. Para por aqui? Não para, não para, não para não. Você continua. Esse cara aqui, dividido por x² vai dar menos 1. Repara. Menos x² por x² dá menos 1. Menos 1 vezes isso aqui tudo dá menos x². Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. E aí apaga e troca o sinal. Esse menos aqui se apaga, vira mais. Esse menos, você apaga, vira mais e soma. E ao somar, menos x² corta com x². Ai, Gabs, mas está sempre cortando. É meio que a intenção. Menos x² mais x² cortou. x elevado a 1 só tem esse menos 2x aqui. Copia. Menos 2x. 3 mais 1 dá mais 4. Tá legal? E esse daqui é o resto. Olha o grau. Não é 1? Olha o grau. Não é 2? O 1 é menor que 2. Então acabou? Acabou. Tá bom? Ó. Esse cara aqui é o quociente, é o resultado da conta. Sobra um resto, tá bom? Vamos supor que esse carinha aqui, esse polinômio, chame P de x. Esse daqui chame, sei lá, D de x. Dzão de x. O quociente chame Q de x e o resto chame R de x. Tá bom? Última coisa que pode ser muito útil num exercício é a provinha real. Se você ficar confuso, ou se você quiser transformar essa figura, essa conta, isso dividido por isso igual a isso, deixa o resto disso. Numa frase, numa equação, você pode usar a provinha real. Lembra da provinha real lá do fundamental? Esse cara é igual a esse, vezes esse, mais esse, né? A tia Lurdinha falava, esse vezes esse, mais esse, dá esse aqui. Então, P de x é igual a Q de x, vezes D de x, mais R de x. Tá bom? Isso daqui, ó, escrito como uma linha, como uma frase, pode ser muito útil em alguns exercícios. Beleza? E é assim que você faz divisão. Vamos treinar? Vamos fazer um exercício então. Beleza? Então vamos treinar agora um pouquinho. Vai, ó. Caiu na VUNESP, o seguinte exercício. Dividindo o polinômio P de x, ele deu o P de x. Pelo polinômio D de x, ele não deu o D de x. Obtém-se o quociente Q de x e o resto R de x. Repara, ele deu o quociente e o resto. A gente está acostumado a pegando o dividendo e o divisor, fazer a conta, descobrir o quociente e o resto. Aqui ele te deu tanto o dividendo, quanto o quociente, quanto o resto. Sabendo esses três, eu afirmo para vocês que é possível descobrir o D de x, usando provinha real e tudo mais. Mas, nem precisa. Ele não quer o D de x, ele quer saber o valor de D de 2. Minha dica é, toda vez que aparecer um exercício de divisão de polinômios, desenha. Como assim desenha? Desenha o método da chave. Desenha a chave. Copia esse cara. 5x ao cubo mais 3x quadrado mais 2x menos 4. Dividido por D de x. Deixa um quociente 5x mais 18. E deixa também um resto, 51x menos 22. 51x menos 22. Tá legal? Ele quer saber o D de 2. Abre a mente um pouco. Entende o que está desenhado aqui. O que significa esse x? Não precisa ser necessariamente x. X é uma incógnita. X é um espaço em branco disfarçado. É um representante de um espaço em branco. É um cara que você pode substituir. É um cara que está dizendo, me troca pelo que você quiser. Isso é o x. Tá legal? E eu posso trocar o x pelo que eu quiser. Eu quero trocar o x por quanto? Eu quero trocar o x por 2. Por que 2? Está escrito aqui. Ele quer saber o D de 2. Concorda? Se eu quero saber o D de 2, eu vou ter que colocar 2 no lugar do x aqui. Se eu colocar 2 aqui, eu vou ter que colocar aqui, aqui, aqui e aqui também. Em todo mundo que tem x. Mas antes de fazer isso, como isso daqui vai ser útil? E só vai ser útil se a gente conseguir transformar essa figura numa equação. Como é que faz para transformar essa figura numa equação? Prova real. Isso mata o exercício. Tá legal? Então vamos fazer. Prova real diz que esse cara é igual a esse vezes esse, mais esse. Certo? Então vou tentar escrever tudo numa linha só. Não sei se vai caber. Acho que sim. 5x³ mais 3x² mais 2x menos 4. Tem que ser igual a D de x vezes 5x mais 18. Não vai caber. Então vou escrever esse mais 51x menos 22 aqui embaixo. Tudo bem? Mais 51x menos 22. E isso daqui, essa coisa esquisita que não coube direito na minha lousa, isso é uma equação. E se eu quero descobrir quanto é que vale o D de 2, no lugar do x eu coloco 2. Só que se eu colocar o 2 no lugar do x aqui, eu sou obrigado a colocar em todo mundo que tem x. Vou ter que colocar o 2 em todos os x. Então aqui vai 2, aqui vai 2, aqui vai 2, aqui vai 2 e aqui vai 2 também. Tudo bem? E é só uma questão de fazer a conta. Eu vou escrever a conta por extenso, aí depois a gente calcula. 2³ dá 8, vezes 5 dá 40. 3 vezes, 2² dá 4, 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 2 dá 4. menos 4, copia, igual D de 2, vezes 5 vezes 2 dá 10, mais 18 dá 28. Então não preciso de parênteses. 28. 51 vezes 2 dá 102, menos 22 dá 80. Então mais 80. Tá legal? Eu vou fazer essa conta de cabeça e faz o papel, tá bom? Ó, 40 mais 12 dá 52. 4 menos 4, cortou. 52 menos 80 dá menos 28. Então eu fico com menos 28 igual a D de 2, vezes 28. Passa o 28 dividindo, eu descubro que o D de 2 vale menos 1. E isso daqui torna a verdadeira alternativa C de sapo. Tá legal? Ô, pessoas, repara uma coisa. Eu não precisei fazer a conta. Eu não precisei descobrir o D de X. Se eu quisesse, eu poderia até pensar. Olha só que animal. Esse cara aqui é de grau 3. Divido por alguém e deixo um quociente de grau 1. Concorda que esse alguém tem que ser de grau 2? Eu posso até descobrir quem que é o problema inteiro, mas eu não precisei. Então eu desenhei a conta, transformei numa equação em uma linha só e achei o que ele quer, que é o D de 2. Tá bom? Então fique esperto nesse tipo de coisa. Espero ter relembrado bastante coisa com vocês. Acho que deu pra relembrar bastante coisa. Sempre um prazerzaço revê-los. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!